A CIDADE NO BRASIL 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 Tu gostaste aqui? Se calhar até sentes que estava a mais pequena És capaz de ter razão Quando é que instalo as antenas para o telemóvel cá em cima? Eu vou entrar em ressaca Se tiveres um milhãozita mais no bolso posso instalar uma Olha, por acaso tenho aqui Deve ter ficado no outro casaco Ups Ei pessoal, chegaram aqui bem? Sim, bem, mais ou menos Mas é tão bom ver-te de novo Se passa com ele Eu, 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 eu Sempre formos dar início ao festival ou quê? Sim, meu Ei, tudo bem contigo? Sei que as coisas não devem ser fáceis sem as tuas e menos Eu só queria... Não, eu sei o que querias A sério, já passou Só quero divertir-me um pouco Entendes? Como nos velhos tempos Raios! Estás cheio de... E o gelo? Obviamente Talvez haja outra entrada Há milhões de entradas, mas estão todas trancadas Deve haver tipo uma janela por aí que possamos, sabes, abrir ou algo assim Espera aí, estás a dizer que devíamos arrombar? Tecnicamente não é arrombar, se fores o proprietário, certo? É! Só se não chamar a polícia Hum... Tu o primeiro campeão! Ei, Ash Olá Chris Está tudo bem? Sim! Só estou com um pouco de frio E este local é um bocado assustador É... Um pouco estranho voltar aqui, não é? Sim Ah, se ali está toda jeitada hoje, não achas? Ela é daquelas que não dá nas vistas, percebes? Agora só quer despir-lhe o pelusão e rebolar na neve, certo? Ei! Para com isso, meu É que se tu não vais comê-la Eu acho que o Mike vai tratar do assunto Tu podes parar já com isso? Calmei! Só estou a testar-te para ver se corre sangue quente no teu corpo Sim Oh, meu Olha à tua volta Olha para estas belas montanhas Estás a ver os pais dela? Tu consegues imaginar um cenário mais perfeito Ideal Cheio de possibilidades eróticas Tu e a Ashley Finalmente sós Tu montaste a base perfeita Tu foste o cavalheiro perfeito Agora só tens de dar a estocada final Talvez tenhas razão És um caçador, mano Sem medo Sem piedade Quero dizer Ela nem vai perceber o que é que a atingiu Pronto Está bem Já percebi Existe? Então qual é o plano para arrombar a cabana dos meus pais, meu? Espera, não disse que tinha um plano Parecia que tinhas um plano Quer bem que tenhas campeão Caso contrário Teremos quatro belas donzelas com os rabinhos gelados E tenha a ideia Que não é a melhor maneira de arrancar-lhes a roupa Bem visto Não queremos rabinhos gelados? Tchau 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 Tut Covid Ponto Tchau 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 Olha, 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 isso é que é pensar. Muito bem. Ah, estou bem. Devia termos esforçado mais naquelas aulas. No ginásio? Sim, sabes, naqueles exercícios com cordas? Uou. Já que vi ele? Eu acho que não. Toma, usa isto. Ei, Chris, tive agora uma ideia bestial. Sim? A sério? Então, qual é? Ok, bem, tenho a certeza de que há um desodorizante numa das casas de banho. Pode juntar isso com o isqueiro. Eu não entendo. Como é que um desodorizante vai ajudar? Em spray ou uma lata. Ah, certo. Eu já percebi. Lança as chamas. Tal como usávamos nos bonecos de plástico. Sim, os que derretíamos, aponta a lata de spray para o isqueiro e... Fechadura. Bingo. Pronto, resolve isso. Eu vou tratar de outra coisa. Está-te a acontecer de ficar sozinho no meio da escuridão? Não, mas vou ficar. Boa sorte, peregrino. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Agora, o que será isto? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Estão enxelados cá fora. Obrigado, obrigado, obrigado. Sempre às ordens. Porra, aquela coisa assustou-me. O que era? Estás bem? Parecia um urso ou um tigre, não sei. Oh, era apenas um adorável carcajú bebê. Bebê? Calma, meu. Falta pouco para te tornares um homenzinho. Olá, doce, olá. Eu cá não usaria a palavra doce. Oh, meu Deus, é tão bom estar cá dentro. Mesmo que isto continue um gelo por aqui. Eu vou atiar a loreira. Isto aqui continua tal e igual como antes. Ninguém tem cá vindo. Mesmo com as investigações a decorrer? Pouco ou nada tem acontecido por aqui. Então, pessoal da Borga! Hey! Hey! Faz-te de conta que estás em casa, viu? Na boa. Sim. Vá entrando. Relaxa aí. Serve do que quiseres. De qualquer modo, fazes sempre o que queres, não é? Vê lá. Calminha, cowboy. O que estavas tu a fazer com a M lá fora do trilho? Quê? Eu vi-te com a M. Através do telescópio. Há pouco. Damos apenas um com o outro. Já passou algum tempo desde o último abraço e cumprimentei-a. Isso é crime? Ah. Pois. Certo. Deve ter sido isso mesmo. Sabes o que mais? Fica a pensar no que tu quiseres. Eu não te devo explicações. Tu tem cuidado, Mike. Oh, meu Deus! Mas que nojo! Estás a tentar engolir a cara dele de uma vez? É. Sinceramente, não dá para ser mais óbvia. Ninguém quer estar no teu território, querido. Desculpa-me. Disseste alguma coisa? Ah, não me ouviste. Fazia muito barulho na vacaria. Parece que alguém ajudou por perder a corrida. Ah, sim. Estou mesmo ansiosa pelas audições para esse corral. Parabéns, és a vaca-chefe. Dói mesmo. Hum, chamar o vaca-ranha do baile. Então, tu estás a deixar o pessoal desconfortável, Jess? Com ciúmes? A Emily também não te dá de comer. Então, que... que abuso? Olha... Está bem. Quero lá saber o que estás a pensar. Ah, meninas, eu sei pensar. Média alta, cabra. Quadro de honra. Mama nisso quando tirares a tua senha no centro de emprego. Quem precisa de médias quando tem todas as vantagens naturais à disposição? Ah, por favor. Tu nem uma carcaça bolorenta conseguias comprar com esse cu, Vádio. Tipo, a sério? Tu achas que isso é um insulto? Aquela cabra está drogada ao caralho. Jéssica, e que tal calares a boca? Não? Não. Tu é que tens de deixar de meter o nariz onde não és chamado. Agora tu vais ver o que vai acontecer ao teu nariz, sua cabra. Isto está mesmo a acontecer? Anda lá, que eu estou pronta! Parem! Não viemos cá para isto, vocês não estão a ajudar. Não queria que isto acontecesse. Se não nos conseguirmos dar bem durante dez minutos, se calhar devíamos fazer uma pausa, ok? Mike, vai ver a cabana dos convidados, aquela de que te falei. Sim, sim, claro. Queres ir fazer isso? Qualquer sítio sem aquela puta. É só... Seguir o caminho. Até que enfim acabou. Já. Então, Josh, sempre ateamos a lareira. A minha bolsa? Hã? A bolsa? Aquela bolsa com o padrão em rosa, a que ganhei no Rodeo. Matt, estás a ouvir-me? Oh meu Deus, tu não te lembras? Logo ali, ao lado da sapateria italiana onde comprei os saltos altos, e tu deitaste umas cenas abaixo enquanto te babavas pela miúda que estava ao balcão. Bom, quer dizer, ela perguntou-me pelo meu casaco universitário. Sim, porque ela interessou-se pelo teu casaco de designer não sei quê. Porquê que detestas o casaco? Matt, a minha bolsa! Oh meu Deus, Em, talvez a tenha esquecido. Tu achas mesmo que eu ia esquecer-me da bolsa? Oh... Achas? Acho que não. Tu deves tê-la deixado perto da estação do teleférico. Anda lá, amor. Nós voltamos logo. E depois podemos aquecermos? Sim, muito quentes. Ok. Ok, bora lá. Ok, eu agora vou tomar um banho. Ah, exilado. Sexy lado. Também serve. E esta cabana fica onde? Esta cabana é um ninho amoroso, mais acolhedor e romântico que jamais terás a oportunidade de ver. Pfff, se lá chegarmos... Eu acho que a sorte estará do nosso lado. Então joga bem e pode ser que tenhas sorte. Ei, artistas porno! Vão precisar de isto! Artista porno? Pagava para ver. Ah, nojento. Desculpa ter-te expulsado assim. Não há azar, meu. Oh, tenho a certeza que vocês vão divertir-se por aí. Uhum. E tu? Diverte-te com a pecheirada. Ah, já me esquecia. Você está indo ligar o gerador para iluminar o caminho. É um sítio escuro. Muito bem. Entendido. Acho que o Josh estava a fazer-se a mim. Ok. Queres convidá-lo para vir connosco? Espera, a sério? O quê? Não. Ei, lábios fofos. Vai uma foto? Ok. Leste-me o pensamento. Ok. Oh, meu Deus. Isto é tipo perfeito. Somos tipo o casal mais fofo. Fofo? Devias ser modelo. Mantém essa câmara na mão e talvez eu te deixe começar o meu portfólio. Na cabana. Piscadela. Certo. Isto está um gelo aqui fora. Ora, aí está alguém que eu posso ajudar-te. E como é que vais fazer isso? Tenho algumas coisas em mente. A Emily é tão burra quanto parece. Se ela acha que vai conseguir intermeter-se entre nós. Se tivermos sorte, talvez ela tente seguir-nos e seja comida por um urso. Eu acho que expões o pior dela. Ai, é assim. Ciúmes épicos. Que se foda. Ah, parece que esta coisa precisa de energia. O Josh não tinha falado num gerador? Mike! Gera dor! Certo, entendi. Era fixe se pudesses gerar algum entusiasmo ao pôres a merda do gerador a trabalhar. Ok, vou começar a berrar-lhe, como estás a fazer-me, para ver se funciona. Ok. É bem. Vai. 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 É só magia. Vai. 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 Ai. Eu trago os êxitos. Já estás em pulgas? Ainda não pareces muito empolgado. Estou mesmo empolgado agora. É tipo uma escapadinha. Uma esquecadinha. Fita da polícia. Da Ana e da Beth. Era de esperar que limpassem isto? Bom, eles nunca encerraram a investigação. Ok. Isto já me está a arrepiar. Bem, estejam onde estiverem, aposto que estão felizes por pensarmos nelas. Isso é uma boa maneira de pensar no assunto. Ahm, tu ouviste aquilo? Ouvi qualquer coisa. Sim. Ah, porra. Se o caminho está bloqueado desta maneira, não sei se chegamos à cabana. Ah, tu nem penses que volte àquele centro de recordações para beber chocolate quente com a Emily. Jess! Foda-se! Ei, Jessica! Sim, ei! Eu estou bem! Ah, caralho, pregaste-me cá um susto. E tu? Achas que eu não? Não bateste com a cabeça nem nada? Que eu saiba, ainda tenho os meus sete membros. Ah, sim. Consegues sair? Ah, não sei. Não vejo quase nada aqui embaixo. Vou-te ir contigo. Fica aí. Oh, borracho. Queres ajudar-me a mover este carrinho? Ah, ok. Agora vai. Ah, ok. Quando nos imaginei a grunha juntos, o nariz tinha em mente. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Oh, meu Deus. Estás bem? Ah, sim. Sim. Estou bem. Ah, ah. Meu Deus. Saiu-te mesmo a fava. Ah, ah. Obrigado. Ah. Não perdi os dentes? Ah. Podia ser pior. Ah, sim. 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 Ah, cheça. Que este sítio até me arrepia a espinha. E não são arrepios dos bons. Posso oferecer-te algum conforto e tranquilidade? Poupa-os para a cabana, atrevido. iu? Ah, oficina. Ah. Ah, ah. 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 Estás bem? Sim, por pouco. Acho que este lugar não passa a inspeção. Sim, eu acho que está na hora de passar. Sim, eu acho que está na hora de passar. Tchau, tchau. Tchau. Vou olhar para as árvores, vou olhar para as nuvens, vou olhar para a cabana... Uou! Estás bem? Acabei de ver alguém na cabana. Ok. Deixa eu ver. Estás bem. 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 Oh, Michael, tive uma ideia genial Qual? Bora abraçar um urso Anda lá, por favor, anda lá Bora não abraçar um urso? Vamos lá Vamos lá Cuidado-me aos pássaros Merda de ratos com asas? Oh, tadinho do Mike O passarico fez-te borrar as calças Eu sou nojentos Tipo com doenças e o caralho E aí . . . . . . Que porra, Josh? Não podias ter limpo o caminho antes de nos mandares para aqui? A sério? O quê? Nunca pensei que tu fosses um tipo pessimista. Se tens uma ideia melhor? Deixa passar, ó pessimista. Oh, Boo! Exibicionista! É, Mike! Acho que tens uma coisa na cara. Toma! Ok, ok. Bem, se é assim que vamos brincar... Jess? 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 Sam? O quê? Queres ajudar-me a acender a lareira? Ah, bom, estava prestes a tomar um banho. Oh! Oh, precisas que te ajude no banho? Ah, piada! Anda lá! Ora bem, Josh, vamos lá ver se sabes pôr a água quente a funcionar na tua bela cabana. O que é que foi aquilo? O que é que foi aquilo? O que é que vai passar? As coisas da henna! Tchau. Ela, impossível ser mais óbvio que era acerca do Mike. Tchau. Tia Hannah, a banherinha. Tchau. Tchau. Tu consegues, meu. Acreditamos em ti. Sim, a sério. Uhu! Vamos, Josh. Vamos! Ora bem, para o vinho. Sabem o que mais? Trai-lhe uma ideia para vocês os dois. Uau. Tchau. 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 Vamos procurar. É como uma caça ao tesouro. Ok. Está bem. Fiz. Quer dizer, não te vais arrepender. Vamos dar uma volta. Tchau. 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 Josh? Só te queria dizer... O quê? O facto de vocês estarem aqui significa muito para mim, principalmente por tu... estares aqui, Sam. Josh, podes contar connosco, a sério, no que precisares. Quando precisares. Vamos todos atravessar este momento. Juntos. Ah... Quero que passamos um bom bocado, percebes? Ei, atenção aos pés. Acho que consigo dar conta de uns degraus antigos. Desculpa por ter-te trazido para a cave. Ai, arranja-me água quente que eu fico logo bem disposta. Quer dizer, não queria que descesses sozinha até à cave? Entendes? Sim, admito. Que é assustador cá em baixo. Sim. Não é um bom sítio para vir sozinho. Toma, podes segurar nisto? O que foi aquilo? Foi o quê? Aponta a luz para aqui, para ver o que é que se passa. Ei, consegues manter a luz apontada para aqui, ok? Ok? Sam, por favor. É bem... Ok, antes de mais temos de aumentar a pressão da água antes de poder ligar a caldeira. Hmm, parece ser complicado. Não, é mesmo muito simples. Não faz mal, é só tentar de novo. Calma, não é muito difícil. Pressiona o botão quando a luz acender. Ok, ok, ok. É desta que vai. Sim. Ah, porra! Não faz mal, é só tentar de novo. É assim mesmo. Muito bem, viuda. Que diabo foi aquilo? Podem ser muitas coisas e nenhuma delas é boa. Ei, cala-te! Eu estou... estou a tcharchar. Tu ficaste mesmo assustada. Ah... Oh, meu Deus. Não te mexas. O quê? Tens algo por trás de ti? Sim, claro. Josh... Josh... A sério? Anda alguma coisa ali atrás? Apanhei-te! Ok, ok, ponto para ti. 30 a zero! Espera, não. Quando é que cai este primeiro ponto? Não começo nos 30? Não, 15. Eu dou-lhe mais no ping-pong. Ok. Também ouviste aquilo, certo? Josh? Foi. O ritmo me parece quase repetitivo. Não, não. Não é isso nada repetitivo. Eu vou ver o quê? O quê? Porquê? Que tens com isso, mariquinhas? Não, provavelmente não será... nada demais. E que tal aguentares os cavalos, enquanto eu vou lá ver? Como... como que era, madame. Sam! Ah, ah, ah... Ah! Ah! Vá lá! Porquê que estas portas estão trancadas? Para... para ninguém entrarem! O quê? Ai! Mas que diabo? Pumba! Estão os apanhados! O quê? Boa! Muito bem! Essa foi boa! Porquê que... Porquê que tu fizeste isto? Isto está cheio de dezenas de filmes antigos. Que foi? Achas que eu não ia aproveitar esta oportunidade? Mas tu estás a brincar? Mas tu alinhaste nisto, ô cabrão? Não, mas gostava. Esta foi tão boa. Já estou capaz de demitir que a partida talvez até tenha tido alguma piada. Rei das piadas! Oh, quem é que falou em piadas? Eu disse partida e foi bem parva. Meu Deus, estavas mesmo assustada. Confessa. Não estava nada. Vá lá, tu estavas toda burrada de medo. Mas que raio é que tu tens vestido? Encontrei a minha vocação. Por favor, diz-me que vais fazer um voto de silêncio. Ok, ok. Pelo menos encontraste a geringonça? Aqui está o bilhete de dívida para o mundo, espíritos. Sabem que mais? Sabem que mais? Não, não. Já tive sustos que cheguem por uma noite, ok? Vejo um banho escaldante na minha bola de cristal, ok? Divirtam-se. Mas tomem atenção, ô Josh. Ele é um trapaceiro. Ok. Gostaria de compreender o que sentes por pessoas que têm medo de fracassar e receiam o que os outros pensam delas. Também sentes este medo? A sério, é que não se reflende no teu desempenho no jogo, pois não. E agora, vamos investigar mais a fundo os teus sentimentos acerca de outras pessoas. O que valorizas, o que respeitas em ti e nos outros. O que é que consideras mais importante numa pessoa? Fidelidade ou sinceridade? Ora, dirias-te a verdade. Mesmo que tal significasse magoar um amigo, então ia entre sinceridade e caridade. Dá-se demasiada importância à caridade. Mais vale ser honesto do que ajudar os mais necessitados, certo? E lá se foi o tempo novamente. Retomaremos a breve. Era só uma partida, Han. Oh, meu Deus. Faz hoje exatamente um ano que ocorreu uma tragédia no Mount Washington. Eu sei que seria importante para a Han e para a Beth se nos reuníssemos e pensássemos nelas. Oh, olá. Parecem estar demasiado amiguinhos. Pumba. Efeito boleta. Desculpa-me, disseste alguma coisa? Ah, não me ouviste? Fazia muito barulho na vagaria. Parem! Mike, vai ver a cabana dos convidados, aquela de que te falei. Sim, sim, claro. Tu ouviste aquilo? Mas que raio é que tu tens vestido? Aqui está o bilhete de dívida para o mundo, espíritos. Ah, mas tome atenção, oh Josh. Ele é um trapaceiro. Bem, se é assim que vamos brincar... Jess? Jess! Então, diz o seguinte. Para que o... Essa história é uma dessas obras para tentar acertá-lo. Esto é mais 200 metros. É�만 Celebrate É LLEH É É